A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A rua Serginho, localizada no Balneário Rebelo, sofre com o abandono. Segundo moradores do bairro, o local serve de depósito irregular de lixo, restos de podas, caliças e animais mortos. Para piorar a situação, o depósito é alimentado pelos próprios moradores do bairro. Nossa reportagem esteve no local e constatou a precariedade, o lixo nas laterais da rua e buracos que atravessam toda a extensão da rua. Segundo o secretário de obras, Paulo Machado, um dos graves problemas desta rua é a água que não tem para onde escoar. Porém, o secretário afirma que irá fazer os devidos reparos como patrulhamento da via e ensaibramento dos locais mais críticos.